Alô, boa tarde pra vocês. Eu queria falar uma coisinha antes. É que ontem eu tava aqui assistindo shows, eu fiquei chateado com o que alguma parte da plateia fez com o Eduardo Ducec, com o Kid Abelha, de jogar pedra. Acho o seguinte, vem na hora que vai tocar o seu grupo, cara, e em vez de vir jogar pedra, fica em casa aprendendo a tocar guitarra, quem sabe no próximo você tá aqui no palco. Compulsivo, um cara compulsivo em fazer música. Eu tocava mal e ele já tocava muito bem. A gente vivia aquela época como se não fosse ter amanhã, né? Acho que eu sempre consegui todas as coisas que eu quis e não vejo nada que eu queira assim que eu não me sinta capaz de conseguir. Acho que mesmo se a gente parasse e acontecesse uma tragédia, eu ia começar de novo ou música ou alguma outra coisa e ia conseguir tudo de novo. Aí fiz uma manobra ali, subiu, aí foi fazer a outra curva pra ir pra pista. E aí o avião se espatifou de andar. Num determinado momento, num acidente, onde eu me machuquei muito, perdi o amor da minha vida, a mãe dos meus filhos, se eu não te amasse tanto assim, talvez perdesse os sonhos. Eu não vivi, vivi e me fez mais corredor. Essas pessoas vêm me dizer assim, na rua, que ele é um exemplo, é mesmo. Ontem essa música que ele me mostrou nova era sobre a alegria de viver. E aí é sério. Super, super, obrigado, rapaziada. E aí è sério. E aí é sério. Obrigado.